Segundo a Federação dos Trabalhadores, a greve teve a adesão de 70% dos empregados dos Correios. Eles protestam contra uma possível privatização da empresa e contra a perda de direitos trabalhistas. Como não houve acordo entre o Correio e as entidades representativas dos trabalhadores acerca do acordo coletivo de trabalho, a empresa juizou o dissídio coletivo de greve no Tribunal Superior do Trabalho. Os Correios esperam que os empregados que aderiram ao movimento paredista, cientes de sua responsabilidade para com a população, retornem ao trabalho o quanto antes. Já passou o tempo em que os carteiros, como indica o nome, apenas entregavam cartinhas. Com a tecnologia e principalmente a internet, os Correios se transformaram num poderoso meio de ligação entre vendedor e cliente. Hoje em dia é possível comprar qualquer coisa pelo computador ou pelo celular, mas alguém precisa entregar a encomenda e na maior parte das vezes ainda é o carteiro. Com boa parte deles parados há uma semana, o que prejudica muito quem compra e quem vende pelos Correios, sobretudo pequenas empresas. Mesmo as vendas tendo voltado presencial, mas o online ainda é o que está sustentando nós pequenos. Então, assim, causa insegurança, o cliente afasta, porque ele não sabe se vai parar a mercadoria no meio do caminho, se o preço vai aumentar. Então, isso acaba que afeta mais ainda aquilo que a gente já está tão sofrido. O PROCON alerta que o consumidor não tem nada a ver com a greve. Entregar é problema do vendedor. Você está ligado exclusivamente àquele prazo que a empresa disse que lhe entregaria, seja por qualquer transportador ou por qualquer modalidade de entrega. De modo que, se não lhe foi entregue, não chegar à sua casa o produto no prazo aprazado, ainda que isso tenha algum vínculo com os Correios, você terá direito ao pedido do cancelamento dessa transação, uma vez que não foi atendida a expectativa sua quanto à entrega dos produtos. Mas, se o consumidor pagou por um serviço extra dos Correios, o SEDEX 10, por exemplo, ele pode reclamar. Você poderá solicitar o ressarcimento da despesa que você despendeu, uma vez que a empresa não cumpriu com a expectativa que você tinha atrelado àquela contratação. Mas, cuidado com os boletos. Se eles não foram entregues pelo carteiro, se vire, porque dizer que não recebeu não é desculpa para não pagar. Faça um contato direto com essa fornecedora e prestadora de serviço ou fornecedora de produtos. Solicite um reencaminhamento desse boleto, dessa fatura, pelo seu e-mail. De modo que, se não chegar pelo seu e-mail, a empresa não poderá apená-la sob nenhuma circunstância, uma vez que você tentou remediar a situação, ofertando a ela o seu endereço eletrônico para recebimento da fatura.